Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar pra vocês as amostras grátis que veio ontem, então se você quer assistir esse vídeo Compartilha esse vídeo pros seus amigos e se inscreva-se no meu canal, então vem comigo Gente, a primeira amostra que eu vou mostrar pra vocês, peraí É... Eu não sei como se chama isso, eu não sei porque eu pedi Acho que tá velhinhos É isso daqui, ó, tá velhinhos E aqui, ó, dá pra ver que é da amostra grátis A amostra grátis, que é da Atena E a segunda, gente, veio quatro Do absorvente noturno, ó Noturno Aqui, ó A amostra grátis É a plenitude noturna Como esses também, noturno Esse e os outros Outro, gente, que veio dois Que é da plenitude, que é pra velhinhos também É uma fraldinha pra velhinhos Que... Que é com controle de autores Que vem uma unidade E aqui dá pra ver que é da plenitude e a amostra grátis E dois Mais um, gente, que veio, que também é da plenitude Deixa eu ver, peraí Gente, é da plenitude, sim, ó Plenitude Veio... Deixa eu ver qual isso aqui veio Não sei Veio três É da plenitude, ó É um absorvente protetor médio Aqui veio três Mostra grátis Aqui veio três Aqui veio três E, gente, que também veio muitas figurinhas de cachorrinhas Que eu pedir É o freio para animais É o freio para animais É o freio Veio um monte, gente Veio um monte E, gente, que veio dois livros também Que eu não sei onde eu guardei Veio dois livros Do Sinais do Fim Sinais do Fim Que é da... Intérgona de Trigo E esse aqui, que é Sementes 2 E, gente, outro que eu recebi também Que é da... Esquenazi Eu crio... Não, imagine, invente, crie Eu não sei... É... Veio também um cartão De atendimento Da Esquenazi Veio uma marca páginas E, gente, eu coloquei as coisinhas aqui, tá? Ó, veio um que disse Que é para você anotar as coisas Acho... Isso daqui também é de... Para... Enviar para alguém, né? Isso daqui é de desconto Mais um de atendimento Mais um de atendimento Um cartão de atendimento E, gente, veio uns papéis aqui Peraí Eu vou... Veio mais um desse Ó, veio um desse Que é de anotações também Que é um pouquinho grande Veio uns papéis aqui Que eu não sei porquê que veio Mas deixa pra lá Veio um calendário Enorme De 2018 E um papel assinado à mão Que é do Robert Pellegrino Que é, né? De kit de amostras A amostra gráfica Aqui, ó Então eu vou colocar tudo de volta Fica tudo de volta Aqui Escolho E o papelzinho Agora, mais um da Plenitude Gente, que é pra mulher Que é uma unidade Que é a amostra grátis Não sei se vocês vão conseguir ver A amostra grátis Plenitude Gente, também ganhei Que é da... Eu não sei Da onde que eu recebi isso Recebi da... Tribal Que é uma revista De noivos Ó Agenda dia A dia dos noivos Que é uma revistinha Sobre noivos Né, ó E... É da Tribal Aqui, ó Tribal Eu não sei se essa marca É mais da Tribal Sério, gente As coisas vêm aqui Se eu nem sei Se eu pedir Ouvindo Pronto A última, gente Que é da... Fujifilm Fujifilm Ó Essa marca aqui, ó Fujifilm Veio um papel, gente Sobre... Afiljifilo E também veio, gente Uma amostrinha Pra mim De fotos Ó Bem grosso Ó, gente O que veio? Veio esse papel aqui Não sei O que é Ó Saber da linha de álbum O que eles fazem E as fotos Que eu pedi Ó Essa foto Essa de bebê Gente, eu pedi A mãe E o bebê de bebê Essa da mãe Do bebê Bebê Família e cachorro Bebê Bebê E... Um avô E uma Fiança Filho de fiam Ó Eu vou deixar, gente Os... Os nomes Que eu pus aí Mas Eu ainda tô aprendendo A colocar like Ai ai Todas as amostras Uh Se vocês gostaram Desse vídeo Gente Se inscreve-se No meu canal E beijo Até a próxima